Garçom, eu sei, eu estou enchendo o saco Mas todo berum fica chato, valente, e tem toda razão Garçom, mas eu, eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso, eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor, hoje vai se engajar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços, meu coração E pra matar a tristeza, sua mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Saiba que o meu grande amor, hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços, meu coração E pra matar a tristeza, sua mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão